Boa noite, três anos depois do desastre da barragem da Samarco em Mariana, a tragédia se repete. Desta vez foi em Brumadinho. Um milhão de metros cúbicos de lama desceram até o rio Paraupeba, levando mais uma vez casas e atingindo a área rural da cidade. Você vai ver o medo dos moradores nas ruas das cidades que estavam no caminho da lama. No pronto-socorro de Belo Horizonte, o atendimento a quem foi resgatado. No MG2, que está começando agora. Pouco mais de três anos depois da tragédia do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, três barragens de uma mineradora também pertencente à Vale se romperam hoje e causaram um desastre de dimensões ainda difíceis de se calcular. Desta vez, o acidente foi numa mina em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O vazamento de mais de 13 milhões de metros cúbicos de lama no início da tarde atingiu a área administrativa da mina, incluindo um refeitório, onde funcionários almoçavam. Os rejeitos de minério também atingiram casas na zona rural de Brumadinho, destruíram estradas e pontes e chegaram até o rio Paraopeba. A região está praticamente isolada. O Corpo de Bombeiros já confirmou o resgate de sete corpos e cerca de 200 pessoas estão desaparecidas. Vários feridos já estão sendo atendidos em hospitais da capital. O governo do estado, em conjunto com autoridades federais, montou um gabinete de emergência para a crise. Nós vamos falar então ao vivo com a repórter Liliana Junger, que está no centro de comando das operações em Brumadinho. Liliana. Oi, Vivian. Boa noite. Esse centro foi montado aqui na comunidade de Córrego do Feijão, onde fica a mina, onde essas três barragens se romperam hoje no início da tarde. E aqui ficaram reunidos durante todo o dia integrantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil, Ministério Público, SEMAD, todas as autoridades envolvidas para traçar estratégias para fazer o resgate da melhor maneira possível. Vou conversar agora com o Tenente Pedro Ayrara, que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros. Tenente, eu gostaria que o senhor atualizasse a situação agora em relação ao número de vítimas. A gente ainda permanece com o mesmo número de vítimas. As nossas equipes estão atuando diretamente nesses locais onde existia a concentração maior de pessoas no momento do rompimento, como no refeitório, como na pousada, que também estava dentro da área afetada. Então, a gente ainda não tem modificação do número de vítimas, porque as equipes estão fazendo acesso a essas vítimas exatamente nesse momento. Peridos resgatados? A gente já teve sete pessoas, todas elas foram conduzidas para o Hospital João XXIII. O estado de saúde delas está sendo monitorado e agora também a gente já tem informação de novas vítimas que também estão sendo transportadas de helicóptero para o hospital. Elas já foram identificadas? Porque a gente vê a todo momento, vou mostrar para vocês ali, tem vários moradores aqui do entorno, pessoas, parentes de quem trabalhava na mina. Eles têm vindo para esse local em busca de informações. Temos os nomes dessas pessoas que foram resgatadas? Ainda não, porque pelo próprio decorrer da operação, como a nossa preocupação é liberar o recurso aéreo para que ele já possa dar suporte a outras vítimas, esse momento de informação agora é o momento que a gente está levantando as informações, mas a nossa questão com a preocupação com o tempo, com a velocidade de atendimento, a gente está deixando essas vítimas lá e já está resgatando outros. Por isso que nesse momento a gente ainda não tem a liberação desses nomes, mas tão logo a gente confirma esses nomes, confirma as identidades, a gente vai passar essa informação porque a gente entende a preocupação desses familiares de vítimas, mas elas também têm que compreender que a nossa atuação agora é realmente no sentido de garantir segurança, acessar o maior número de vítimas nesse momento. A gente tem 7 resgatados e possivelmente 200 pessoas aí atingidas nesse desastre? Exatamente, entre 200 e 300 pessoas, então são cerca de 100 funcionários e mais 150, 200 pessoas que moram na comunidade, no entorno dessa região. Agora, para quem quiser, por exemplo, voluntários, quem quiser saber informações, onde deve procurar esses dados? O nosso posto de comando está montado na Faculdade de Ásia de Brumadinho, onde lá eles devem se apresentar tanto para receber informações, quanto se eles têm intenção de se cadastrarem como voluntários, só que nesse momento é muito importante que esses voluntários não venham diretamente para a zona de operações, porque a zona de operações, a gente ainda está estudando a estabilidade das outras barragens para garantir que não aconteça nenhum novo acidente. Gente, muito obrigada pelas informações e a repórter Viviane Possato passou o dia acompanhando toda essa tragédia aqui em Brumadinho. Vamos acompanhar a reportagem. Moradores de Brumadinho mandaram imagens feitas instantes depois do rompimento da barragem. Uma nuvem de poeira podia ser vista de longe. Neste outro vídeo, dava para ver uma enxurrada de lama. Está com cara de que alguma barragem aqui estourou. O volume de água que está passando ali não é brincadeira. A pista já foi interditada. Estourou a desfiação toda. As imagens do Globocop mostram a extensão do desastre. A água e a lama cobriram quilômetros de vegetação e cursos d'água. As plantações também foram devastadas. A mineradora Vale informou que o rompimento foi na barragem da Mina Feijão, atingindo a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco. Os bombeiros disseram que na Mina Feijão havia três barragens. Uma se rompeu, levando as outras duas. Os bombeiros disseram que o refeitório da empresa também foi atingido. Casas foram destruídas. Nesta, a lama atingiu o telhado. Vários carros foram arrastados. Vagões do trem que transporta minério ficaram amontoados. Os bombeiros sobrevoavam a região em busca de sobreviventes. Vários feridos foram resgatados. Um trecho ferroviário foi arrancado pela lama de rejeitos. Um morador gravou imagens da ponte destruída. A quatro quilômetros, mais ou menos, da portaria da barragem de feijão. Tem essa via ferro aqui, ó. A ponte, a lama arrebentou tudo, ó. Estradas também foram interditadas. A barragem acabou de estourar em feijão. Acabou com tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Restaurante, todo mundo estava almoçando. Acabou com tudo. André disse que estava em casa, no Parque das Cachoeiras, uma região de chacras, quando viu a lama chegar. Por pouco, não foi atingido. Estava levando as casas tudo, levou meu carro. Eu corri de uma maneira tal, que não deu para a lama me pegar, certo? Que se eu andasse, eu estaria morto. Teve algum alarme? Teve nada, nada. Inclusive, eu estava próximo a um poste de alarme da Vale, né? Eu estava próximo a um poste lá que tem um alarme e não foi acionado nada. Todos os acessos à região atingida pela lama foram bloqueados pela polícia. A gente conseguiu passar por um atalho no distrito de Tijuco, que é um distrito aqui de Brumadinho, e chegamos aqui a este ponto. A gente não pode passar daqui por questões de segurança, mas a gente consegue ver, a uns 300 metros ali ao fundo, um córrego de lama passando. Segundo os moradores, essa é uma região de muitos sítios, e tem muita gente aqui apreensiva, sem notícia dos vizinhos. Alguns amigos aqui, infelizmente. Ainda não tem notícia deles, mas é mais ou menos as 25 casas aqui, onde eu moro, aqui na região aqui. Que teriam sido atingidas. Sim, mais ou menos 25. Pelos bloqueios, a todo instante passavam carros de polícia. Ambulâncias. A aflição dos moradores era grande. Minha mãe está com a minha filha, eu não posso passar por buscar ela. Ela está onde? Está lá no funil, perto do rio. Você tem informação nenhuma? Não. Eles não querem deixar eu passar por buscar, a gente tem que deixar. A Prefeitura de Brumadinho e a Defesa Civil emitiram alerta para as pessoas evitarem a margem do rio Paralpeba, para onde a onda de rejeitos foi levada. A Vale disse que ativou o plano de atendimento a emergências para barragens e que a prioridade total era preservar e proteger a vida de funcionários e integrantes da comunidade. A empresa não falou sobre vítimas até o meio da tarde. O corpo de bombeiros disse que aproximadamente 200 pessoas estão desaparecidas. Karine estava com o coração apertado, sem conseguir buscar a família que mora num distrito de Brumadinho, perto da mina. Até quando a gente vai viver isso aqui em Minas? A Samarco, a Vale, a gente vai esperar morrer mais quantas pessoas em Minas, para ver o que vai acontecer. É um absurdo. No dia 5 de novembro de 2015, um desastre parecido atingiu a região de Mariana. Foi o rompimento de uma barragem gigantesca da Samarco, mineradora que tem a Vale como uma das controladoras. A lama destruiu o que encontrou pelo caminho, 19 pessoas morreram e essa é considerada até agora a maior tragédia ambiental já ocorrida no Brasil. A barragem de Fundão também se rompeu no início de uma tarde. 55 milhões de metros cúbicos de lama invadiram rios e levaram juntos cidades como Barra Longa e o distrito de Bento Rodrigues. A lama que desceu pelo Rio Doce chegou até o mar, no Espírito Santo. 228 cidades mineiras e capixabas sofreram com os reflexos do desastre. Segundo o IBAMA, mais de 11 mil pessoas foram prejudicadas de alguma forma. Além de Barra Longa e Bento Rodrigues, outros três distritos foram atingidos no percurso de 600 quilômetros. 1.300 pessoas foram obrigadas a sair de casa. 19 morreram e um funcionário da Samarco nunca foi encontrado. O Ministério Público denunciou 21 funcionários da mineradora e os acionistas da Vale e BHP. Mas até hoje, ninguém foi punido. Desde o rompimento da barragem, 18 mil processos foram abertos contra as três empresas, pedindo indenização e reparação de danos ambientais. O repórter Vladimir Vilaça sobrevoou com o Globocop a área atingida pelos rejeitos de minério. Ele conta o que viu. Nós chegamos agora, estamos sobrevoando essa área, desse desastre aqui na barragem da Vale, em Brumadinho. Por essa imagem, dá para ver esse panorama. Aí, acima do vídeo, é a barragem que ficou do lado direito, a barragem de rejeitos que foi embora. A lama foi destruindo, inclusive, a parte do lado esquerdo aqui, onde ficava o maquinário da companhia, da Vale. Tem uma construção aí também que parece que foi destruída. A gente não tem informações ainda se havia funcionários neste espaço. O que a gente vê, desde esses primeiros momentos que a gente chegou nessa localidade, é que há muitos helicópteros, inclusive helicópteros da Polícia Civil, sobrevoando esta área bem próxima da barragem, em busca de funcionários. A companhia não falou quantos estão desaparecidos, mas há informação que estão procurando por alguns funcionários da Vale, nessa região. A lama foi descendo aqui por essa região. Tem muitas máquinas aqui embaixo, caminhões, vagões de trem, caminhonetes, né? Ou seja, maquinário extremamente pesado e com a força dessa lama, desse rejeito, foi sendo revirado, esse material foi sendo revirado e ainda ficou aí no local. Essa lama foi percorrendo o rio Paraupeba e foi descendo esse leito. E aí, o rio não tinha uma extensão muito grande, não era tão largo, mas aí daqui do alto a gente pode ver a amplitude disso, né? Até onde a lama chegou, derrubando árvores, derrubando casas. Havia muitos sítios aqui nessa margem e alguns currais, algumas construções foram embora com isso. Nesse caminho a gente vê que muitas construções estão abaixo aí dessa lama. Essa imagem é impressionante. Bem no meio do rio a gente vê o que sobrou de um caminhão baú, né? Ele está praticamente enterrado aí no rejeito. Olha, nós estamos flagrando aqui neste momento pessoas, alguns moradores tentando resgatar alguns móveis, voltando para a casa. A gente pode ver que na varanda dessa casa tem muita coisa, muito objeto que pode ter saído de uma casa que ficava de apoio a essa grande que saia, essa branca, né? E a gente consegue ver que realmente tem alguns telhados destruídos, algumas paredes que foram abaixo. E aí esse trabalho durante essa tarde, dos moradores que não tiveram pessoas, alguns familiares, né? desaparecidos tentando resgatar os seus pertences, tentando salvar o que ficou dessa tragédia. Aqui foi montada uma base de comando e várias aeronaves estão usando este espaço aqui. Helicópteros do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Polícia Civil e há também o helicóptero do Governo do Estado. A gente tem informação que o governador Romeu Zeme iria vir para cá, mas a gente não sabe se ele já chegou ou se só secretários que também viriam para este local já chegaram aqui a essa localidade. Há ambulâncias também do SAMU usando este espaço aqui para possivelmente fazer o socorro a algumas vítimas que estavam soterradas próximas aqui a essa região. É um trabalho que mobiliza muitas áreas aqui da cidade, os moradores todos comovidos nessa catástrofe e todas as forças de segurança do Estado também. Vamos então falar agora ao vivo com o repórter Vladimir Vilaça, que está no Globocop sobrevoando o local da tragédia. Vladimir. Olá, Vivian. Boa noite. Boa noite a todos. Continuamos a sobrevoar essa área afetada. Agora, os bombeiros, duas aeronaves do Corpo de Bombeiros estão procurando dois casais que estariam em cima de telhados nessa região e também corpos. não souberam informar quantos corpos são, mas eles estão aproveitando esses últimos minutos de luz natural para fazer esse trabalho, porque como a gente sabe, quando a luz cai, quando anoitece, infelizmente esse trabalho, principalmente pelo ar, as aeronaves, o Corpo de Bombeiros e da Polícia, elas não podem mais continuar a fazer esse serviço, porque é um serviço, é um voo visual. Então, continuamos a acompanhar. Eles já circularam bastante área por aqui. Continuamos acompanhando e o MG2 volta em instantes. Já, já. O rastro de destruição deixado pelo rompimento das barragens em Brumadinho é impressionante. A gente vai até a redação do G1 para conversar com a Raquel Freitas. Ela vai mostrar como era antes e como ficou a área atingida pelo desastre. Boa noite, Raquel. Boa noite, Vivian. O G1 traz imagens de satélites e outras feitas nesta tarde. Nelas, é possível ver como eram os locais e como ficaram após a chegada do Mar de Lama. A primeira delas mostra que o rio mudou de cor e ficou marrom. Na segunda imagem, a gente vê a dimensão da área atingida. Quase tudo que estava construído nessa área foi tomado pela lama. Na última foto, vemos que a maior parte da plantação simplesmente desapareceu, que era verdinho nas imagens de satélite e agora está destruído pelo rejeito. Para acompanhar a cobertura minuto a minuto do G1 Minas, é só acessar g1.com.br.mg. Vivian. Obrigada, Raquel. Raquel Freitas trazendo para a gente as informações do G1. Muito obrigada. E pelo menos cinco vítimas do rompimento da barragem foram levadas para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Parentes de funcionários da Vale foram para a porta do hospital em busca de informações. A portaria do Hospital João 23 ficou movimentada durante toda a tarde. Amigos e parentes das vítimas estavam preocupados em busca de notícias. Meu irmão, ele trabalha numa empresa lá em Brumadinho e até então sem nenhuma notícias até agora. A gente está ligando para o celular dele e não atende desde cedo. Então a gente já está começando a ficar desesperado, né? Nada, por enquanto nada. Aqui no hospital, ninguém da Vale aqui, ninguém dando informação nenhuma. No meio da tarde, outras duas vítimas, um casal, foi trazido para cá por esta ambulância. A gente mostrou o momento da chegada. Olha, o primeiro que a gente vê é um homem, ele está sendo levado aqui para o atendimento. Aqui o atendimento está sendo priorizado para o atendimento das vítimas de Brumadinho. A outra vítima ainda está lá dentro da ambulância. Essas duas mulheres são primas de uma das vítimas trazida aqui para o hospital João XXIII. Me informaram, foi a princípio pelo jornal e depois veio ligações e ligações. Ou seja, ela está desaparecida, a irmã dela está desaparecida, o bebezinho de um ano e o esposo. Só que ela deu entrada aqui com fraturas, está em estado grave e a gente não sabe como está. A preocupação é imensa e a gente precisa de retorno, precisa de saber quem está chegando, como está chegando e a situação, porque tem um monte de gente desaparecida. Mais cedo, dois helicópteros trouxeram duas mulheres, uma de 15 e outra de 22 anos. Segundo uma informação extra-oficial, uma delas teve uma fratura na bacia e passou por uma cirurgia. Os bombeiros isolaram a portaria para facilitar a entrada das ambulâncias. Vai ficar atrás do isolamento para nós, tá? Para facilitar o desembarque das vítimas. O atendimento foi suspenso temporariamente para priorizar vítimas de Brumadinho. As visitas no hospital também foram suspensas. Nós continuamos aqui na porta de acesso à urgência aqui do Hospital João XXIII. A gente está aguardando a chegada de mais vítimas. Agora à tarde chegou um homem de 55 anos. Temos em nota, a FEMIG disse que, por enquanto, dois homens de 55 anos e três mulheres, uma de 15 e outra de 22 e outra de 43 anos, estão internadas aqui, são vítimas dessa tragédia em Brumadinho. E o quadro de todos eles é estável e eles estão conscientes. A gente está aqui com a dona Maria da Glória, que é mãe de um rapaz, de um jovem que estava trabalhando na mina e ela está em busca de informações. Ele estava trabalhando na hora? A senhora não tem nenhuma informação até agora? Não estava trabalhando na hora. Informação que eu tenho é que a minha nora ligou para ele, acho que por volta de sete e meia da manhã, e ele tinha acabado de chegar. E assim que ele chegou, eu acho que ele pegou o serviço. Daí a pouco, não sei se parece que ela me falou que daí a pouco aconteceu a tragédia. E a senhora me disse que parece que o chefe dele vai na sua casa hoje. Não, vai na casa da minha nora. Ele está levando alguma informação? Ele passou alguma informação pelo telefone? Não, ela me falou, mas eu estava na rua, assim, eu estava muito nervosa, muito barulho, eu não conseguia ouvir. Mas o que ela me disse é que a chefe da Vale de São Paulo ligou para ela e disse que ele estava no local do acidente na hora. Muito obrigada e boa sorte para a senhora, dona Maria da Glória. É essa situação aqui na porta do João Vistrés, Vivian? Muita angústia mesmo, né? Muito obrigada, Sabiana. E no Rio de Janeiro, o presidente da Vale, Fábio Schwarzman, falou sobre o rompimento da barragem. Houve um significativo vazamento e certamente tem pessoas atingidas. Nós não sabemos a extensão ainda, nós não sabemos a causa. Mas o que eu quero dividir com vocês é a nossa consternação, o nosso profundo pesar pelo que aconteceu. Não existem palavras que possam explicar a dor que eu estou sentindo pelo que terá sido causado às vítimas, se elas existirem. porque com o volume de coisas que acontecem, certamente tem. Então, eu acabei de chegar da Suíça nesse instante e agora eu vou pegar, assim que o tempo abrir, eu vou pegar um avião, vou para o local para procurar ajudar no que eu puder. A nossa preocupação, a minha preocupação, a Vale como um todo, vai se preocupar profundamente com as vítimas, resgatar as pessoas, atender as pessoas, fazer tudo o que tiver ao seu alcance para tentar enfrentar essa situação inimaginável. Era que rejeito de minério de ferro ou essa é uma das grandes dúvidas? Era uma barragem de minério de ferro, da antiga Ferteco. É uma barragem que ela estava não ativa desde 2015. Ela estava em processo de descomissionamento, mas era uma barragem instável, com um laudo externo que garantia que a estabilidade dela era absolutamente normal. Portanto, a verdade é que nós não sabemos o que foi que aconteceu, mas desde já eu quero dizer que é assim, olha, nas nossas mais sinceras desculpas pelo sofrimento que está sendo causado, não importa qual seja a causa, isso é inaceitável. Nós vamos fazer uma investigação rápida e profunda para descobrir o que aconteceu e vamos tomar as providências todas que forem necessárias. É uma região muito afastada, com acesso no edifício. Tinham muitos funcionários da Vale lá no momento, então, infelizmente, deve ter muita vítima. Mas eu não sei quantas são. Então, a ideia de quantos funcionários estavam lá? É inevitável que todo mundo que está já vendo não remeta ao que aconteceu em 2015. E todo mundo fazendo a pergunta, a gente aprendeu, a empresa aprendeu, o Brasil aprendeu com o que aconteceu, a gente está revivendo, talvez. Escuta, como é que eu vou dizer que a gente aprendeu se acaba de acontecer um acidente deles? O que eu posso dizer foi o que a gente fez depois daquele acidente. Nós viramos todas as nossas barragens do avesso, contratamos as melhores auditorias que existiam no mundo para verificar o estado de todas elas. Consequentemente, fizemos tudo aquilo que a gente entende que era possível fazer para garantir a segurança e estabilidade. Mas o fato é, nós não sabemos ainda o que foi que houve, o que ocasionou isso. Algo ocasionou isso e certamente nós descobriremos. Vamos ver agora como fica o tempo neste fim de semana. Há previsão de pancadas de chuva na Grande BH durante o fim de semana, mas o calor continua, viu? Amanhã, olha só, mínima de 20 graus na capital, máxima de 31, por volta das 9 da noite, 24 graus, pancadas de chuva que podem vir com raios, tá? No domingo, mínima de 20 graus, a máxima gira em torno dos 29. Às 9 da noite, 21 graus. Cai para 80% a chance de chuva, chove em pontos isolados da Grande BH. As imagens do satélite mostram que uma frente fria passa aqui pelo litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, espalhando umidade. Só que a massa de ar quente ainda persiste sobre Minas Gerais, viu? Por causa do tempo abafado e da umidade que subiu, chove amanhã, desde o Triângulo, oeste, sul, passando pelo centro e chegando à zona da mata. Do leste ao noroeste, céu claro, há parcialmente nublado. E vamos falar novamente com o repórter Vladimir Vilassa. Ele sobrevoa o local da tragédia em Brumadinho. Vladimir. Oi, Vivi. A gente separou esse ângulo aqui porque, possivelmente, é neste ângulo, em algum local dessa lama toda, que ficava o refeitório dos funcionários da Vale. Um refeitório com capacidade para 200 pessoas. E aqui do alto, a gente não consegue ver nem o que teria sobrado deste refeitório. Por isso, as buscas, a gente pode ver até alguns pontos aqui, são helicópteros fazendo buscas exatamente nessa região. E aqui, mais para o lado esquerdo aí do seu vídeo, a gente vê uma rua de terra onde há várias viaturas de SAMU, corpo de bombeiros, polícia militar, defesa civil, e inclusive brigada da própria Vale para concentrar nessa região para buscar esses funcionários, Vivi. Ok, Vladimir. Muito obrigada pelas informações. O MG2 volta em instantes. Até já. E vamos voltar a falar ao vivo agora com a repórter Liliana Junger, que tem outras informações sobre o rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho. Liliana. Oi, Vivi. Vem aqui no centro de comando, na comunidade de Córrego do Feijão. A movimentação ainda é bem grande. E o governo do estado informou que o governador Romeu Zema do Novo e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, estão vindo para Brumadinho para acompanhar de perto os desdobramentos dessa tragédia. O presidente Jair Bolsonaro, do PSL, através de uma rede social, lamentou o ocorrido e informou que vem amanhã para Belo Horizonte, pela manhã, junto com o ministro da Defesa, para acompanhar toda a operação. No início da tarde, o vazamento de mais de 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos atingiu uma área administrativa da mina que fica aqui em Córrego do Feijão, incluindo um refeitório onde os funcionários almoçavam. Os rejeitos de minério também atingiram casas, vários sítios aqui da zona rural. Vamos acompanhar a reportagem de Juliana Perdigão. Nossa reportagem não conseguiu passar deste ponto. A rodovia estadual MG 040 foi totalmente interditada entre Mário Campos e Brumadinho. O rio Paraupeba corre ao lado de Mário Campos. Os moradores que vivem perto da margem deixaram as casas com medo do rejeito chegar até aqui. A Renata tirou os pais de casa, que são idosos, e tudo o que eles têm. Eu tirei os colchões, os cobertores, as roupas e os eletrodomésticos e os animais que também tem lá, que a gente trouxe tudo. A repórter Liliana Junger conseguiu chegar ao local onde foi montado um ponto de apoio perto de Brumadinho. Lá, ela conversou com a Kelly, que trabalha numa fazenda perto da barragem. Ela estava em casa com o filho de seis meses quando a lama chegou. Eu vi que a luz acabou, eu vim olhar para o poste, porque a luz está acabando aqui direto. Aí eu fui olhar para o poste, na hora que eu virei para trás, tudo caindo. Tirei o chinelo, porque se não aguentava correr, peguei o chinelo e saí correndo. Peguei o meu filho, que ainda caí com ele ainda, e segurei e fui subindo. Foi a onda, foi destruindo tudo, como se fosse um redomuinho. Foi destruindo tudo. Ela conta que uma vizinha, que também saiu às pressas, não conseguiu correr. E a menina ficou para trás, eu gritando, ela gritando, socorro. Pelo amor de Deus, que encheu de lama, não tinha como sair. Os angostos caíram em cima da perna dela e teve que tirar ela. Tá viva. Ela foi para o hospital. Estes vídeos, enviados por telespectadores, foram gravados assim que ocorreu o rompimento da barragem. A barragem acabou de estourar em feijão. Acabou com tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Restaurante, todo mundo estava almoçando. Acabou com tudo. Olha para você ver. Meu voo está na beirada do rio. Acabou tudo, ó. No centro de Brumadinho, polícia e moradores tensos. É. Quem estava na estrada não conseguiu seguir. Estamos aqui em Brumadinho. Eu não sei o que aconteceu, mas está com cara de que alguma barragem aqui estourou. Porque o volume de água que está passando ali não é brincadeira. A pista já foi interditada. Estourou a fiação toda. Estourou os postes. Aí, ó. Deus tem de piedade nossa. Aqui é a 4 quilômetros, mais ou menos, da portaria da barragem de feijão. Tem essa via ferra aqui, ó. A ponte, a lama arrebentou tudo, ó. A altura que a lama chegou no acesso. Está vendo? Para baixo aí, ó. Então, só Deus. Turistas que visitavam o Centro de Arte Contemporânea, em Otim, foram pegos de surpresa. O Fernando, que veio de Brasília para conhecer o museu, saiu no meio do passeio. Nós tínhamos passado a manhã em Otim e estava na hora do almoço. Quando nós íamos para o restaurante, o restaurante foi bloqueado e um funcionário avisou que havia havido a ruptura de uma barreira e estavam evacuando o parque. Na área rural de Brumadinho, o clima era de desolação. Tem familiares aqui que trabalham na pousada em Nova Estância. Aí vocês vieram saber se estavam bem. Aí estourou a barragem lá. Ali é o ponto, porque a baixada foi levou, levou tudo, não sobrou nada. Então, quem estava trabalhando ali... Eles estavam preocupados com os parentes que vivem na região. Tem a esposa do Gelson, tem o meu irmão. Está desaparecido? Está tudo desaparecido. Só três pessoas que a gente achou. É, só três pessoas. Olílio, a pousada não existe mais? Não, nem a pousada, nem a casa em cabelo. E agora nós vamos falar com a repórter Larissa Carvalho, que está em Brumadinho e também tem outras informações para a gente. Larissa. Oi, Vivian. O acesso entre Mário Campos e Brumadinho, que a gente passou o dia mostrando que estava interditado, foi liberado há pouco. Por isso a gente conseguiu sair com a equipe de reportagem de lá para cá. Agora eu estou bem no centro de Brumadinho, de frente para o rio Paraupeba, naquela ponte que todo mundo conhece, que precisa atravessar. Tem vários moradores aguardando o que vai acontecer com o rio. O rejeito não chegou aqui. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, chegou agora aqui no local da tragédia. A gente acabou de ter essa informação. A Copasa informou também que já parou de captar água aqui do rio Paraupeba, aqui na região de Brumadinho. Mas quem depende do sistema Paraupeba para ter água, vai ter então água fornecida por outros quatro fontes. O rio Manso, Serra Azul, Várzea das Flores e Rio das Velhas. A CEMIG também está monitorando tudo isso que aconteceu, porque o rio Paraupeba vai parar lá em Três Marias, onde tem uma usina hidrelétrica. Vivian. Muito obrigada, Larissa. E vamos ver as mensagens dos telespectadores sobre essa tragédia em Brumadinho. A gente recebeu aqui várias mensagens. A Dilson Viana, que triste notícia. Quantas vidas mais serão necessárias para o homem enxergar o tamanho de sua ganância e desrespeito com a vida humana que a justiça não finja de cega igual ao ocorrido em Mariana. Larissa Pereira, mais famílias destruídas, mais crimes ambientais, mais vidas e sonhos levados por lama. Felipe Rocha. Não tem nem quatro anos que a barragem de Mariana se rompeu e agora mais uma barragem que se rompe. A barragem de Brumadinho se rompe também. Agora é orar e pedir a Deus que conforte os corações dos parentes das vítimas dessa catástrofe. Espero que não aconteça o pior. Thaís segurando o choro, assistindo o MG2 segurando o choro. Meu Deus, que tragédia horrível. Tragédia inúmeras vezes anunciada, rezando em silêncio pelos desaparecidos. O MG2 termina aqui. Fique agora com as emoções de O Tempo Não Para. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.